Boa tarde, galera. Bem-vindo a mais uma vídeo-aula. Aluna nova. Como que é o nome? Esqueci já. Giovanna. Giovanna, espera só um pouquinho. Está faltando um detalhezinho. Fundo da embreagem. Isso, vai lá. Seta, marcha. Marcha, né? Está ok. Freio de mão. Esqueceu do freio de mão. Esqueci do freio de mão. Sinaliza, olha os retrovisores, olha de lado, dá uma olhadinha de lado, como se fosse olhar para trás. Isso. Está livre? Beleza. Liberou o freio. Vai controlar a embreagem. Isso. Vai acelerando. Tira o pé do freio. Vem liberando o restante da embreagem. E partiu. Isso aí. Então, segunda aulinha da Giovanna, galera. Giovanna, para quem lembra dos vídeos, é amiga da Mavi, né? Vamos dar um abraço para a Mavi, que passou de primeira aí, né, Giovanna? Isso aí. Segundinha. Estamos aqui no Jardim Botânico. Local tranquilo para treinar, galera. Então, terceirinha. Motor gritou, marcha. Ontem estava chovendo, né? Estava. Hoje, olha, o tempo está para chuva. Já fez um pouco de chuva, já fez um pouco de chuva, mas... Um pouquinho para a esquerda, beleza? Aqui tem um zigue-zague para a gente fazer, mas está tendo uma construção aqui, porque sumiu os sinalizadores da rua, né? Então, Giovanna... Pouca experiência com o carro manual, né? Sim. Um pouco de jogo, às vezes, só. Então, vamos preparar ela para o trânsito, né, Giovanna? Desacelera um pouquinho na curva. Isso. Vai dosando o pé e vai ajustando, tá? Traz um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Sempre ajustando. A gente se baseia pelas duas linhas, tá? Essa da direita e aquela da esquerda, tá? A dor que aqui as faixas estão meio apagadas, né? A gente dá uma dica aí de marcação, mas não dá para ver direito agora. Vamos ter um redutor de velocidade ali. Então, vai ter que fazer um zigue-zague ali. Então, desacelera, freia. Somente freio, mais freio, mais freio. Isso. Levando. Olha aqui para retornar, né? Se não tem ninguém na sua direita. Isso. Vamos fazer uma paradinha? Vamos. Então, seta à direita. Direita. Isso. Vai freando e vai entrando. Vai trazendo o carro. Isso. Tirando para não bater. Então, pressionando mais freio. E por último, lá ebreagem até o fundo. Isso. A gente vai fazer uma arrancada aqui na descida, pessoal. Então, descida é mais fácil. Seta à marcha. Não esquece. Parou. Retorna para a primeira, tá? Aqui a gente estacionou, pessoal, de terceira, porque é descida e o carro aguentou chegar. Certo, Giovana? Se for subir, é ao contrário. Temos que reduzir para o carro ter força para chegar, tá? Então, lá, ó. A saída na descida é simples. Como que está aí? Está livre? Está vindo o carro ou não? Está. Está vindo o carro ou está livre? Está livre. Então, libera o freio. Liberou o freio, o carro já está andando. Já vai liberando a embreagem junto. Liberando toda a embreagem. Todinha. Já vai acelerando. Isso. Já está em movimento. Já ganhou velocidade. Já pode passar a segunda. Então, na descida, o carro ganha rápido. Você viu? Estou pedindo a terceira aí, ó. Jogou demais para o canto, Giovana. Você encatou a quinta marcha. Freio um pouquinho. Terceira... Levinho, levinho no freio. Terceira, retinho para frente. Isso. Foi. Quando você for fazer a terceira marcha, você vai fazer com a mão espalmada, tá? É verdade. Sem segurar o câmbio. Se você segurar, a chance de errar é maior, tá? Fica na terceira. Por enquanto, sim. Agora, a gente vai fazer a rotatória ali, ó. Tem uma rotatória. A gente vai fazer de segunda marcha. Freio um pouquinho aí. E reduz segunda. Isso. Tem que segurar um pouquinho mais o retorno da embreagem. Para ele não dar o tranco, tá? Temos um ônibus lá na rotatória. E... Olha o retrovisor. Se dá para sair dele. Tá. Seta para a esquerda, então. Isso. Desviando. O ônibus está esperando aqui dar o horário para ele pegar os passageiros. Então, ele parou na sombra. Fica de boa ali um pouco. Aqui é um local bem tranquilo, então. Mais para cá um pouquinho. Freio. Não esquece da embreagem no final aí. Então, o carro apaga. Vai. Embreagem até o fundo. Isso. Parou. Joia. Paramos e... Tá. Que marcha que arranca? Primeiro. Isso. Aí, confere aqui. Giovana, você está livre? Uhum. Para você arrancar. Olha a Giovana arrancando. Olha os pedais trabalhando aqui do meu lado. Sai sempre na direita, Giovana. Olha o braço da Giovana. Vai dar um nó ali. Não esqueça de soltar. Então, a gente vai fazer um pouquinho de giro do volante, tá? Aqui embaixo. Para você treinar justamente isso aí. Para não se perder na hora de girar, tá? A gente vai ver bem de boa. Devagarinho já. Está vendo a placa verde ali? Tá. Seta que a gente vai entrar direito ali. Tem uma entrada ali. Já vai desacelerando. Isso. Vai fazer a entrada aí. A curva controlando o freio, tá? Vai lá. Deixa a frente passar. E vem girando o volante. Olha. Girando. Gira mais. Gira mais. Mais. E freio. Freio. Isso. Corrige a curva. Primeira direita aqui. Seta. Trás. Solta o freio. Estacionamento do Jardim Botânico, galera. Então, vamos lá. Um pouquinho mais para frente. A gente vai parar, tá? Pode ir mais para frente. Vai mais para a direita. Andando um pouquinho mais à direita. Alinha. Aí. Faz uma paradinha agora aí. Vai trabalhando o freio. De leve. Sem apertar forte. Afunda embreagem total para o carro não apagar. Isso. Vai parando. Freia mais. Beleza. Então, aqui ela parou. E agora eu vou pedir para a Giovanna. Põe no neutro. Liga o alerta ali. Porque a gente está parado bem no meio da... Beleza. E... Então, ó. Vou pedir para você girar o volante para mim. Qualquer lado aí. Gira tudo para a esquerda. Vai. Tudo. Tudo. Só para ver o que você gira. Gira para cá agora. Sempre usando as duas mãos. Uma ajuda a outra. Vai. Isso. Agora gira para lá. Tudo. Só para mim analisar o seu giro de volante. Beleza. Sabe alinhar o pneu com a carreta de novo ou não? Acho que sim. Uma e meia. É. Só que você começou a girar. Você começou a girar para depois contar. Daí você se perde. Trava ele. Gira tudo para lá. Você vai começar a contar a partir de lá. Tá. Então é meia volta. Meia. Isso. E uma inteira. E uma. Aí está alinhado o pneu reto. Então, ó. É o seguinte. Para girar o volante e render. Você vai girar ele. Tipo. Leva com a mão e busca com a outra. Vai ser como se fosse passar uma por cima da outra. Isso. Essa volta aqui em cima para buscar. Vai. Essa vem aqui. Sem cruzar. Leva com essa. E busca com a outra em cima. Isso. A de baixo sempre solta. Isso. Agora faz para cá. Isso. Traz com uma e busca com a outra. Vai. Sempre assim. Assim? É. Tipo assim. O braço vai começar a querer cruzar. Você solta. Isso. Até o final. Vai. Tudo. Olha como que rende o giro do volante. Agora traz para cá. Traz ligeiro. Traz ligeiro. Tá. Deixa eu fazer certinho. Isso. Faz de boa e faz ligeiro. Porque tem situações que você vai ter que ser ágil no volante. Se você não fizer rápido e ligeiro. Você não. É. Isso. Vai trazendo. Tem situações que vai ter que ser de boa. E tem situações que vai ter que entrar ligeiro girando tudo. Tá. Então. Tem que ser rápida na girada. Tá. O pneu tá reto? Tá. Porque daí a gente vai fazer em movimento agora. Tá. A gente vai fazer assim ó. Vai descer com a frente do carro aqui na grama. E vai girar tudo para a esquerda. Vai fazer o balão aqui dentro. Entendeu? Tá. Pode explicar de novo. Tá. Tipo assim. Eu vou fazer uma vez para você entender. Tá. Então aqui galera. Eu tenho freio e embreagem. Acionei aqui os dois. Vou colocar primeiro a marcha. Freio de moto abaixado. Daí eu vou pedir para você liberar o volante para mim. Tá. Para deixar o volante livre. Que eu vou virar. Vou fazer o que você vai fazer. Tá. Então é isso aqui ó. A gente vai arrancar com o carro. Então na hora de arrancar. Eu liberei o freio. Pode liberar todos os pedaços primeiro. Vou trazer a embreagem. Tem o movimento do carro. E mantém. O carro andou. Eu posso liberar tudo. Ó. Ele não apaga. Tá. Aí você vai fazer isso aqui ó. Você vai entrar com o carro aqui na grama. Ó. A frente entrou. Certo. Vai girar. Tá vindo alguém na esquerda ou não? Não. Ó o volante ó. Vai girar tudo para a esquerda. Só que você vai usar as duas mãos é claro né. Agora deixa o volante. Deixa o carro. Vai acelerando um pouquinho. Você vai acelerar um pouquinho e vai deixar o volante desfazer ó. Ó. Porque na hora de desenrolar ele vem e faz sozinho. Se você estiver acelerando um pouquinho. Vou fazer uma vez. Vou entrar ó. Descer aqui na grama ó. E agora vai girar tudo para a esquerda. A gente vai fazer para os dois lados tá. Tudo para a esquerda. Vai acelerando um pouquinho de leve. Vai acelerando. Vou deixar desenrolar. Desenrolar. E aqui vou pedir para você parar. Freio. E embreagem. Beleza. Agora é minha vez né. É. Já liberei ali os comandos. Giovana já sumiu lá pessoal. Então agora é a vez dela né. Esperar o senhor passar aqui que ele tá vindo aqui. Tá reto né. Tá reto. Deixei o carro alinhado. Para você. Soltou o freio. Soltou o freio. Acha a altura da embreagem. Sempre olha o retrovisor. Tem alguém aqui vindo? Não né. Não. Desceu com a frente aqui na grama ó. Vai girar o volante. Olha o retrovisor. Você não vê ninguém. Não. Tudo para a esquerda. Vai. Tudo, tudo. Tira o freio. Quando você girar tudo. Cada mão volta na sua posição. Como assim? Não entendi. Onde que a mão direita fica? Na direita. A mão esquerda na esquerda. Então eu girei tudo o volante. Cada mão volta na sua posição. Esquerda na esquerda. Direita na direita. Sem ficar com o braço cruzado. Por que o carro não fez o que fez com o braço? Porque você não acelerou. Ah. Tá hidratinho. É. Eu faço mágica. Você viu? Então olha lá. Beleza. Vai virando. Tudo. Tudo. Até o final. Isso. Essa mão volta aqui. Aí. Agora vai acelerando. Na hora que você acelerar ele vai desenrolar ó. Alivia a mão para ele voltar. Aí ó. Entendeu? Agora vai sentir. Então isso aí vai te ajudar nas conversões. E o pessoal? Isso aqui ajuda demais na conversão. Pode perder? Pode. Tem estados que não aceitam deixar o volante desenrolar assim. Tipo assim né. Se a pessoa se perder beleza. Mas se a pessoa não se perder. Ela souber conduzir o desenrolar do volante né. É bem mais fácil. Do que você ficar voltando. Se a hora que você acelera ele volta ó. Só que se você acelera na hora errada. Ele vai voltar na hora errada. É. Que ele voltou e foi pra lá ó. É. Tem que acelerar um pouquinho antes. Eu sempre quero que você alinhe ele aqui na faixa da direção da direita tá. Sempre a sua direita. Vai girando tudo. Daqui a pouco a gente vai inverter o lado hein. Agora. A hora que é a hora de começar a acelerar é agora ó. Acelerando e deixando desenrolar vai. Isso. E a linha sempre que no asfalto entendeu. Se você acelera na hora errada ele vai desenrolar na hora errada. Então vai lá. Traz mais uma vez. Daí a gente vai inverter o lado. Depois desse aqui tá. Olha o retrovisor. Tá livre? Olha girou tudo. Isso. Hora que livrar a calçada aqui que você vê que não sobe nela. A gente já começa a acelerar. Aqui. É. E já vai deixando o volante voltar. Só que não é pra abrir e tirar as mãos do volante igual você fez aí. Ah. É só deixar assim. Isso. Alivia pra ele rodar dentro da sua mão. Vamos fazer o contrário agora. Entra lá na esquerda. Isso. A frente desceu na esquerda você vai virar tudo pra direita. Isso. Tudo pra direita. Tudo. Vem. Vem girando. Olha como que é interessante e importante o treino de giro do volante. Vai acelerando agora. Giovana. Isso. Sempre a linha no seu lado direito. Pra vocês se acostumando a trabalhar no seu espaço. Lá direito. Asfalto aqui. Lá direito. Ele tem uma divisão de asfalto pra ele no meio. Não tem? Então segue ela como referência. Agora eu vou pra lá. Isso. Olha o retrovisor. Isso. Desceu a frente. Então isso aqui pessoal. A gente tá fazendo tudo o que? Sem usar a embreagem. Ela tá só controlando a aceleração. E desacelera. Né? Ó. Começou a acelerar e deixa desenrolar. A hora que você quiser que ele anda reto você segura. Alinha ele no reto agora. E dá uma paradinha. Freio. Embreagem. Beleza. Difícil ou não? Não. Não né? Gira o volante pra mim agora. Olha a diferença do giro de volante do que a primeira girada que a Joana fez. Toda perdida. Né Joana? Então por isso que é importante os treinos aí né? Sim. Vamos andar um pouquinho agora então. Treinamos aí. Esse giro que a gente treinou aqui vai te ajudar demais na rua aí tá? A gente vai fazendo retorno de canteiro. Conversão. Aqui é o final da conversão pra fazer o retorno de volante. Isso aí é importante que a gente treinou aqui tá? Vamos lá. Pode arrancar. Olha o retrovisor. Não tem ninguém. Apagou. Você viu qual que foi o erro aí? Vi. Você tá na linha reta foi sair com o pé no freio. É. Achei que eu tava na descida. É. Já libera o freio. Ué. Por que que agora foi? Agora foi porque você tava com o pé fora do freio. Faz sentido. Aí acelera em segunda. Ó. No final aí é uma parada obrigatória que é final de rua. Bifurcação inteira. Então a gente vai ter que parar. Vamos virar a esquerda. Aqui você vem trazendo um pouquinho pra direita né. Pra fazer o posicionamento. Porque a rua é bem apertadinha. Parou. Freio e embreagem. Olha. Isso. Olha os dois lados né. Uhum. Põe a primeirinha. Isso. Olha lá. Agora soltou o freio. Achou o ponto da embreagem. E agora não tá acelerando. Controla a embreagem e tem o movimento. Sobe de primeira. Tem um par ali ó. Então a gente já vai parar ali tá. A gente vai a direita. Então seta a direita. Freio e embreagem. Parou total. O macho tá de primeira né. Agora ela vai fazer o que. Ela vai achar o ponto. Com o pé do freio. Deu uma tremedinha. Sentiu vibrar. Para o pé da embreagem. Tira o pé do freio. Essa hora. Pode vir. Acerto que. Essa hora não é a hora de pressa de querer sair rápido tá Joana. Por enquanto você tem que tipo coordenar os pedais. Vamos estacionar de novo. Seta para a direita. Sempre olha os retrovisores. E vem trazendo tá. Vem trazendo. O meio do carro é a nossa referência. O bracinho do limpador. Ele começou a passar para cima da calçada. Você tem que tirar para não bater. Isso aí. Assim. Isso. Show de bola. Bem levinho no freio e embreagem. Isso. Pessoal então ó. A Giovana colocou neutro ali. Se quiser descansar o pé e puxa o freio de mão um pouquinho. Eu vou dar uma. Dar uma instrução rapidinha aqui ó. Então pessoal. A diferença de saída na subida para descida. É que eu não posso soltar o freio primeiro tá. Enquanto a Giovana está descansando ali. Eu vou fazer aqui uma vez tá. Então ó. Se eu soltar o freio primeiro aqui ó. O carro desce. Está descendo. Tá. Então eu não posso soltar o freio primeiro. Quando estou em um terreno que o carro volta. Eu tenho que ficar com o pé no freio. Venho liberando a embreagem. Escorregando até eu achar o ponto de saída do carro. Onde que é o ponto de saída? Quando treme. Quando treme. Está tremendo né Giovana? Uhum. Então meu pé da embreagem já parou. O que que eu faço com o freio agora? Eu solto o freio. Eu não tenho acelerador aqui. Mas eu já estaria acelerando. Se bem que o carro já está indo sozinho. Então o carro ele aguenta andar sozinho. Uma subida leve assim ó. Até a subida mais pesada daqui ele aguenta Giovana. Acelera um pouquinho. Só que não sai ainda não. Que agora eu quero que você faça tá. Então agora você vai parar o carro lá. Bem leve no freio e fundo na embreagem. Isso. Agora é a sua vez. Já está na marcha. Já está de primeira. Sinaliza indicando a saída. Cuida do retrovisor se não vê ninguém. Ela já achou o ponto tremendo. Já tirou do freio e passa para o acelerador. Sempre já passa para o acelerador. Já vai acelerando ajudando a saída tá. É o único momento que você pode acelerar junto com a embreagem na arrancada. Quando é troca de marcha tem que alternar os pés né. Desacelera pisa na embreagem. Troca a marcha. Retorna a embreagem. Daí acelera. Vamos estacionar de novo. Depois desse esgalho aí ó. Colocando a Giovana no ponto mais alto aqui desse lugar aqui. Tá entrando. Olha o retrovisor. Às vezes vem alguém ultrapassando por aqui. Pode acontecer né. Olha lá. Acelerando até a parada. Desacelerou. Freio e embreagem. Agora aqui a gente já está em um local mais inclinado galera. Então vamos testar de novo o controle de saída aí da Giovana. Seta, marcha. Para você não esquecer da marcha. Toda vez que você parar. Lembra do PPP. O que é PPP? Não é BBB não. PPP. 3P. Parou. Põe em primeira. Tá. Parou. Põe em primeira. Então. Normalmente quando eu parar que eu ver que você esqueceu. Eu já vou falar. Esqueceu do que? Aí se você não lembrar eu vou falar do PPP. Apagou. Apagou de novo. Aí apagou por quê? Porque eu soltei muito rápido. É. O seu pé está vindo muito ligeiro. Tem que ser mais devagar. Você tem que vir sentindo o carro. Já tremeu. Parou. Isso. Aliviou o pé do freio. O carro não voltou. Passa para o acelerador. Coloca um pouquinho de rotação aí. Rotação é aceleração tá? Ah tá. E vai levantando a embreagem. Olha o retrovisor. Tá. Arrancou. Arrancamos. Precisamos de força para passar a segunda. Então acelera o carro. Até o motor gritar vai. Aí. Joia. É. Normalmente quando eu falar para você acelerar o carro. Eu vou usar termos tá? Tá. É. Acelera até o motor gritar. É. Vou usar alguns termos. Sempre. Olha o motor gritando. Dá uma esticadinha. Esticadinha também é para você acelerar tá? Se eu falar. Estica mais aqui é para quê? Acelerar mais. Vou falar. Alonga Giovana. Alonga mais essa marcha. É para quê? Para acelerar. Acelerar mais também. Então às vezes eu vou estar falando diferente. Mas você tem que entender minha linguagem. Porque senão nós não vamos trabalhar junto né? Vou falar. Joana. Alonga aí vai. Alonga. Alonga e acelerar vai. Aí. Terceira. Agora a Joana trocou de marcha. Acelerado. O carro gritou na hora que ela pisou na embreagem. Porque não soltou o acelerador. Isso aí assusta quem está aprendendo. Porque o carro faz um barulhão né? É. Mas aí é um erro simples. É porque você ficou acelerando com o pé na embreagem. Então toda vez que você vai trocar marcha. Por isso tem que alternar os pés ó. Solta. Solta a pontinha lá do pé do acelerador. Afunda toda a embreagem. Troca a marcha. Troquei a marcha. Eu venho voltando a embreagem. A hora que a embreagem estiver do ponto da embreagem. Que é lá onde treme. Que é o meio. Para cima. Eu já posso entrar acelerando também. Eu não posso acelerar a hora que ela estiver lá embaixo. Onde que corta o giro do motor. Que aí ele deixa o motor como se estivesse neutro. E ele vai rodar em falso. Como que está aí? Tem alguém vindo? Então vamos retornar aí mesmo. Seto. Retroda os pés de novo. Tem que reduzir a marcha. Reduz. E já vai controlando o freio. Fica bem beirando a sua esquerda. Segunda. A entrada deve ser de segunda. Porque você tem que entrar e parar. Então você passa o meio do canteiro. E vira no canto direito. Entra girando tudo o volante. Igual a gente fez. Tudo, tudo, tudo. E parou tudo. Demorou no volante. Você começou a girar e parou. Sobrou um pouquinho de giro ainda. É. Porque aqui na verdade. Quando a gente parar aqui. O carro já tem que estar assim. Tem que estar reto. Que daí fica mais ruim de ser. Parou. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Parou. Tem coisa errada aí. PPP. Aqui está livre né? Beleza. Vamos lá. Libera o freio. Você está no plano. Vem trabalhando a embreagem. Vem levantando ela até o ponto que o carro anda. É isso. Agora se você acelerar o volante desenrola. Entendeu? O exercício. Onde que ele vai entrar. Na rua a gente usa bastante né? O trabalhar, acelerar e deixar o volante desenrolar. Segunda marcha. Se o seu estado não permite. Galera. Sinto muito. Você tem que. Giovana fez a minha cabeça bater aqui no encosto de cabeça agora. Porque ela largou a embreagem com tudo. É. Então se o seu estado não permite. Fazer o giro. Deslizando no acelerador. Sinto muito pessoal. Vocês vão ter que trabalhar no volante. Fazer ele desenrolar. Que tem estado que não aceita. Deixar o volante desenrolar do jeito que você fez aqui. Você tem que fazer manual. Do mesmo jeito que você vira. Você tem que desvirar. É mesmo. Mas se ele desenrola sozinho. Pois é. Mas o povo gosta de complicar né? É o que eu estava explicando aí embaixo. Se você pode simplificar. Por que você vai complicar. Terceira. Agora sim hein. Mãozinha leve. Espalmada né. Não tem como errar. Na terceira. Então ali. Você vai fazer o zig zag para a esquerda. Então já olha o retrovisor. Se dá para sair. É porque tem gente que corta. Ih o cara não quer. Aí vai levando. Aqui tem os tachão no chão. Se passar reto. Passa bem no meio deles. Aí. Vamos estacionar. Tá. Seta. Agora que você reduz a segunda marcha. Controlando o freio. Reduzindo. Freio. Mais freio. Mais freio. Deu esse tranco. Porque o carro estava muito rápido. E porque você solta a embreagem. Meio que ligeiro. Do meio para o final. Do meio para o final. Tem que ser mais leve. Freio de leve. Já afunda a embreagem. Porque você está perto de parar. Se eu estou perto de parar. Pessoal. Não fica dando bobeira. Com a embreagem livre. Que daí o carro chega. Parou. E você. Não afundou a embreagem. O que acontece? Morre. Morre. Apaga. Vamos finalizar aqui então. Essa aula aqui. Tá. Então como que a gente desliga o carro. Neutro. Freio de mão. Bem puxado. Sem apertar o botão. Solta de novo. Eu tenho um nível de botão no botão. Isso. Bem puxadinho. Agora a gente vai fazer o seguinte. Você vai soltar o pé do freio. Ó. O peso do carro já desceu tudo no freio de mão. Certo? Uhum. Como o carro está em neutro. Você pode soltar a embreagem. Ele não vai apagar. Beleza. Então. Agora desliga o carro. Desliguei o carro. Vou deixar em primeiro. Fechou. Isso aí que você vai fazer. Tá? Expliquei o porquê né. Desligar em neutro. Puxar o freio de mão. E depois voltar para o primeiro né. Explico. Então fala para mim. Porque se o freio de mão. Falhar. Segura na marcha. Uhum. E por que colocar em neutro. E puxar o freio de mão. Lembra? Não. Não né. Não. Então eu puxar. Eu peço para desligar o carro em neutro. E puxar o freio de mão pessoal. Por que? Porque a hora que ela soltar o freio do pé lá. O peso do carro desce tudo em cima do freio de mão. Hum. Não forçando o câmbio sabe. Entendi. Ele não desce em cima do câmbio. Forçando as engrenagens ali do câmbio né. Então ele vai descer tudo no freio de mão. Porque está em neutro. Aí depois você perceber que ela desligou a chave. E antes de desligar a chave você já soltou o freio né. Uhum. Você sentiu que o peso do carro desceu tudo em cima do freio de mão né. Aí não está forçando o câmbio. Preservando o seu câmbio. Manual. Entendeu? Então é simples aí a explicação. Tamo junto. E até a próxima aula. Valeu Giovanna por participar. Tchau tchau. Valeu galera.